Música No dia mundial sem tabaco, o deputado doutor Vicente Carupreso usou a tribuna do parlamento para fazer um alerta sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao consumo de cigarro. Atualmente no Brasil, cerca de 10% da população é fumante, hábito que causa cerca de 50 doenças diferentes e é responsável por 200 mil mortes por ano no Brasil. É um preço para as famílias, é um preço para o sistema único de saúde, é um preço para o próprio paciente. Tem doenças muito tristes aí, como enfisismo pulmonar, bronquite, câncer de pulmão, câncer em vários locais do corpo. Isso impacta financeiramente muito, em que pese o alto volume de impostos que são cobrados de cada carteira de cigarro, mesmo assim, apenas isso representa 10% do impacto que é o tratamento do SUS para as pessoas com esses problemas graves decorrentes do tabagismo. O deputado também demonstrou preocupação com o uso de cigarros eletrônicos. Apesar de proibidos no Brasil, pesquisas indicam que cerca de 600 mil pessoas fazem uso do dispositivo. Além de ser proibido, ele é contrabandeado e não tem nenhum tipo de avaliação por parte de agência reguladora, no caso a Anvisa, para dizer o que está acontecendo com esse cigarro, quanto por cento de nicotina tem e quais são todos os ingredientes que cada um desses cigarros eletrônicos virou moda. E nós temos que ir atrás disso, bater firme, pedindo soluções e, acima de tudo, alertando para o problema.